Olá, tudo bem com você? A nossa história de hoje se chama Mães de Todos os Tipos. É uma história de Cris Bueno, para minha mãe e para minha filha, que me fez mãe. Todo mundo tem mãe, até mãe tem mãe também, e tem mãe de tudo quanto é tipo. Que tipo de mãe você tem? Tem mãe que é meio desligada, nunca lembra onde pôs a escova, a chave, o aspirador. Tem mãe que é conectada, não sai da frente do computador. Tem mãe que adora música e sempre entra na dança. Tem mãe que adora brincar e nunca esquece que também já foi criança. Tem mãe que adora praia, outras preferem montanha. Tem mãe que tem medo de barata, outras tem medo de aranha. Tem mãe que é mais brava e gosta de tudo certinho. Tem mãe que é um doce e vive fazendo carinho. Tem mãe que é engraçada e vive contando piada. Tem mãe que trabalha demais e sempre chega cansada. Tem mãe que também é vó, pois a vó é a mãe da mãe da gente. E tem mãe que também é pai. Isso é muito frequente. Tem mãe de todo tipo. Mãe alta, mãe baixinha, mãe corajosa, mãe medrosa, mãe magra, mãe gordinha, mãe barulhenta, mãe quietinha, mãe loira, ruiva e moreninha. Mas, em uma coisa, toda mãe é igual. No seu amor imenso, gigantesco e especial. Em seu coração tão grande, que cabe até o mundo inteiro, que ama a vida que fez com o amor mais verdadeiro. Fim. Vejo você na próxima história. Até mais.